Graça e paz. O Evangelho de Mateus no capítulo 10, versículo 24, nos fala assim, palavra de Jesus. O que vos digo às escuras, dizeio à plena luz. O que se vos fala ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Esta palavra foi dirigida aos discípulos de Jesus, que consistiam naquele grupo próximo e que, diretamente da fonte, do mestre, recebia ensinamentos preciosos para a vida. Nós, hoje, os crentes, somos este círculo amplo dos discípulos de Jesus Cristo. Temos recebido dele, da sua fonte, a poderosa mensagem que instila esperança aos corações e nos move a seguir em frente sem desanimar. Vamos, portanto, cumprir o mandato do Senhor e aquilo que dele recebemos, proclamar a plena luz, para a bênção e a salvação de muitos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.